O nosso tema da instalação foi sacro e profano. Aí a gente procurou trabalhar essa dualidade de uma forma criativa. A gente fez um texto de bolinhas de isopor, pintou de vermelho, porque o vermelho é a cor da paixão, da violência, da agressividade, e também da ideia de pecado. E no interior dessas bolinhas a gente colocou uma série de fotos, fotos diversas, caracterizando imagens de Nossa Senhora em uma situação não muito convencional. Ela nua, em posições diversas. O amor dele se fez passar por Nossa Senhora nessas posições. E também trabalhamos assim imagens de Cristo, com Maria Madalena, numa relação que já é sugerida há muitos anos, mas que nunca foi confirmada. E também imagens do Papa com mulheres e de freiras também, com homens. Uma questão assim, para justamente frisar essa posição entre o sacro e o profano. Entre a posição de pessoas que deveriam ser consideradas santas e que agem como pessoas mundanas no mundo, com pessoas mundanas dentro da sociedade. Então, a ideia inicial da gente era fazer uma caixa. Mas aí depois a gente pensou como seria a forma dessa caixa. Aí depois é a ideia do texto. Aí a princípio ia ser um texto bem grande. Só que aí a gente achou melhor colocar os binóculoszinhos dentro das bolinhas e dar um trabalho danado, porque a bolinha não era maciça, toda desopor e a gente teve que raspar e tudo. E depois pintar e colar. Então foi uma trabalhada. Acho que a gente foi aqui e ficou aqui até três horas. Foi tão aceso. Tchau. Tchau.